Eu posso fazer a terra parar em sua trajetória. Eu fiz desaparecer os carros destruídos. Posso me tornar invisível ou minúsculo. Posso ficar gigantesco e alcançar o que há de mais distante. Posso mudar o curso da natureza. Posso me situar em qualquer ponto do tempo e do espaço. Posso invocar os mortos. Posso sentir acontecimentos em outros mundos, nas partes mais profundas e escondidas da minha mente e na mente dos outros. Eu posso. Eu sou. Poder. Dean Morrison. Pandora, eu sou. Quem direait. Depois de ver. Valor. Ei. Veja. Vamos lá.